Olá, amigos do SEAC, Centro Espírita, Amor e Caridade da cidade de Bauru. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo convite através do nosso amigo Sidney. E hoje nós estamos aqui especialmente para oferecer a vocês uma palestra intitulada Quando o Coração Fala Mais Alto. É uma palestra onde nós, nos próximos instantes, estaremos falando de Jesus, estaremos falando de amor e estaremos falando deste convite que o Mestre nos faz para que a gente o siga. Então, muito obrigado mais uma vez, uma boa palestra. Eu sou André Luiz Rosa de Balinhos e agora eu estou na sua companhia. Gratidão. Agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a presença do Plano Espiritual, nós nos sentimos honrados de mais uma vez compartilhar com todos aqui, este momento de reflexão em torno da doutrina espírita. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, aos diretores aqui da casa e que Jesus possa recompensar a cada um de vocês por estar aqui na noite de hoje, por escolher estudar um pouquinho mais a doutrina espírita. E antes de nós iniciarmos o nosso tempo, o nosso boa noite aos internautas também, que estão nos acompanhando, esta ferramenta maravilhosa também de comunicação que nós temos nos dias de hoje. Antes de nós iniciarmos a nossa fala, eu gostaria de apresentar os nossos livros que estão à disposição do público na entrada aqui da casa. Nós tivemos a oportunidade de ter o Não Espere Mais, Seja Feliz Agora, pela editora Mitos, no ano passado, no mês de julho, que fala da felicidade, fala da espiritualidade e depois nós lançamos no final do ano um livro chamado Páginas ao Vento que trata do desencarne de crianças e adolescentes. O que o Espiritismo fala disso? Quais são as respostas possíveis? Então é um livro que tem, acredito, que chegado a muita gente que precisa também. Então quem quiser conhecer as obras, estará à disposição de vocês ao final da nossa palestra. Com relação ao tema de hoje, quem já me conhece sabe que eu gosto de palestras muito bem humoradas, para que a gente possa rir um pouco, para que a gente possa refletir também e, por que não, se emocionar em alguns momentos. E este tema, quando o coração fala mais alto, eu acabei pegando, acabei estudando um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo que fala exatamente do amar ao próximo como a si mesmo. É um dos capítulos, não que os outros não sejam importantes, mas eu acredito que é um dos mais importantes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque justamente Jesus nos convida a amar o próximo. Jesus não impõe, Ele propõe. E aí nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração e estudar um pouquinho de Jesus. E aí, nesta noite, nós vamos refletir da seguinte maneira, meus amigos. Por que razão, é uma pergunta, por que razão nós ainda não conseguimos tirar Jesus de dentro do Evangelho e colocá-lo definitivamente no nosso coração? Por que razão? Se nós conhecemos o Evangelho, sabemos quem é Jesus, a que veio este Espírito, qual o motivo de nós ainda não termos feito esta mudança? Qual o motivo dos homens, das mulheres, do mundo, ainda não terem conseguido tirar Jesus da cruz, lá do crucifixo, e colocar Jesus em definitivo no coração? Eu não estou dizendo que Jesus não está no nosso coração. Deve ser a ação dos Espíritos, né gente? Mas, Jesus está no nosso coração, sem dúvida, mas, Ele está a 100%, Ele está o tempo todo? Então, nós vamos discutir um pouquinho isso hoje. E, graças a Deus, o Espírita é muito educado. Tem Espírita aqui nesse salão hoje, gente? Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Tem quem está chegando na doutrina espírita também? Tem também. Tem curiosos, pessoas que querem ver, ver o que está acontecendo, gente que está procurando respostas, né? Então, tem todo tipo de gente, graças a Deus. Tem os Espíritas veteranos, que já estão aí há muito tempo. E aí, graças a Deus, os Espíritas são muito educados, e não vão dizer o que eu vou dizer agora. Uma frase que choca o coração das pessoas, que é a seguinte. Você sabe com quem você está falando? A graça de Deus a gente não fala isso, né, gente? Espírita não fala isso. Você sabe com quem você está falando, né? E aí, quando vocês ouvirem essa pergunta, você sabe com quem você está falando? Claro que nós não vamos responder de maneira mal educada, não. Porque o Espírito é educado, não é? É ou não é, gente? Ah, vão respondendo aí. Então, nós não vamos responder, mas vamos refletir. Quem é você, né? Você sabe com quem você está falando? Deve ser alguém importante, muito importante. Nós somos um aluno, olha quem somos nós. Nós somos um aluno de Jesus, internado na escola da vida, entre bilhões e bilhões de alunos. É esse que nós somos. E aí, muita gente diz, mas para que serve a reencarnação? A reencarnação é prova? É expiação? É para pagar os pecados? É para sofrer? Eu costumo dizer e resumir, numa só palavra, o que é a reencarnação. Olha aqui. A reencarnação é a oportunidade. É oportunidade. Aí, o que você vai fazer com ela, aí já é outra questão. Aí já é um problema nosso. Pode ser prova, pode ser expiação, pode ser felicidade, pode ser alegria, pode ser alguma outra coisa que você queira. Então, outro dia eu estava fazendo uma conta, eu gosto muito de pesquisar, pensar sobre a doutrina espírita, e Jesus esteve aqui há mais ou menos dois mil anos. Mais ou menos isso. E, eu, estudando também a doutrina, descobri que a nossa reencarnação, ela é de mais ou menos cem anos. Sabiam disso? Cem, cento e vinte, oitenta, noventa, depende da pessoa. Por que cem anos, mais ou menos? É o período em que nós estamos no plano espiritual, nos preparando, aí nós introduzimos no corpo físico, ficamos um período, e aí voltamos para o plano espiritual, nos reintroduzimos no plano espiritual, nos reequilibramos, e já se passaram cem anos. Cento e vinte, depende de cada um. Cada um é cada um, cada um é diferente do outro, por isso que tem essa diferença. Então, veja, se Jesus veio há dois mil anos, vamos fazer uma conta rasa? Dois mil dividido por cem anos, quantas encarnações daria? Vinte reencarnações. Vamos colocar quinze, para não ficar muito feio para nós, né? Então, veja, desde que Jesus veio, nós passamos por muitas reencarnações. Está certo que não é? Cada um tem o seu período, tem o seu tempo, vamos dizer assim. Mas, uma média de dez, quinze reencarnações, depois que Jesus esteve aqui. Antes, não estou contando. Então, Jesus nos ama profundamente. Imagina quando nós vamos reencarnar, alguém lá no plano espiritual, mandado por Jesus, diz, você vai reencarnar, aí nós dissemos para o Espírito, mas, vocês vão acreditar em mim de novo? Vocês vão me dar uma nova chance? Vamos, porque nós confiamos em você. Mas, e se eu fracassar? Não, você não vai fracassar. Mas, da última vez eu errei, das últimas dez vezes eu errei. não tem problema. Jesus te ama e Ele te dá sempre uma nova oportunidade. Então, com a oportunidade da reencarnação, estamos na condição de internados, na escola da vida, para reparar pendências e aprender a amar. Eu costumo dizer que a nossa grande missão aqui, não é expiação, prova, nada disso. A nossa grande missão é aprender a amar. Porque quando você ama, você vai corrigir os seus erros. Você vai estender a mão, ajudar o outro, fazer o que precisa, fazer sempre mais um pouquinho. Porque o amor, ele envolve tudo. Gente, um dia, perguntaram para um garoto como este aqui, mais ou menos, um garoto simples, da periferia, um garoto que tinha uma vida mais ou menos, bem menos do que mais, menos comida, menos paz, menos moradia, menos escola. Então, perguntaram para ele, o que falta na sua vida? Ah, ele poderia dizer tanta coisa, mas ele disse assim, na minha vida, falta sentido. Então, olha que interessante, quando falta sentido na tua vida, não adianta ter 20 carros, 50 fazendas, dinheiro, não. Se falta sentido, falta tudo. e nós, estamos aqui, estudando a doutrina espírita, e exatamente, para buscar, para entender, este sentido da vida. E, como diz, esta poetisa, alguém conhece, não? Hã? Cora Coralina. Cora Coralina, uma doceira de profissão, e que, lá nos becos de Goiás, ela guardou, até os 60 e poucos anos, para haver editado o primeiro livro de versos, 60 e poucos anos, a gente teria essa paciência, ou já teria desistido? E Cora Coralina, ela nos fala exatamente do sentido da vida. Cora Coralina não foi espírita, segundo nós conhecemos, mas ela diz assim, não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz aquele, essa frase é conhecida de Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina. Então veja, Cora Coralina nos dá uma medida do sentido da vida, e que vem exatamente de encontro, com o Evangelho de Jesus, quando ela diz, é colo que acolhe, braço que envolve, é o que Jesus nos pede, estenda a sua mão. Qual o motivo que você não está estendendo a mão ainda, de forma definitiva? Vocês já imaginaram, se um belo dia, a gente levanta logo de manhã, e já tem muita coisa para fazer, tem gente que trabalha fora, tem que arrumar as coisas antes, tem gente que fica em casa, tem um mundo de coisa para fazer. Sete horas da manhã, quando você está se preparando para o seu dia, alguém bate na porta, o que a gente fala? Oh meu Deus do céu, quem será essa hora? Isso é a hora de vir na casa dos outros, não é assim? Aí a gente abre a porta, e toma um susto, porque, a pessoa, ou o Espírito que está ali, é Jesus, já pensaram? Aí a gente fala, ai Jesus, ele fala, prazer, sou eu mesmo. Jesus, o senhor aqui, sou eu, você não está acreditando? Vim passar o dia com você, posso? Você fala, meu Deus do céu, sim, é meu pai, nosso pai, vou passar o dia com você, imaginou hoje, a gente estava comentando do trânsito, agora à noite, um trânsito muito carregado, eu venho muito a São Paulo, nunca vi um trânsito como este, já imaginaram Jesus no banco do carona? No trânsito, você ali devagarinho, o outro já te corta na frente, você fala, meu irmão, cuidado, vai devagar, companheiro, já pensaram? Jesus fala, você está aprendendo, meu filho, meu irmão, então, veja, se nós estamos procurando um sentido da vida, nós temos que saber qual é o nosso papel aqui, olha, nós temos uma proposta, nós já temos essa proposta, cada um de nós, que estamos sentados aqui, nós nos propomos a ser seguidores de Cristo, vocês sabiam disso? Ou vocês não são cristãos? Então, nós somos seguidores de Cristo, como é que o seguidor de Cristo, não sabe o seu papel? Já pensaram? Se no meio do caminho, Pedro vira para Jesus, fala, Jesus, estou sabendo o que estou fazendo aqui, não, mas Pedro, faz dois anos que você está comigo, que você não descobriu ainda, então, nós somos seguidores de Cristo, nós temos que saber qual é o nosso papel, nós temos que arrumar o nosso coração, olha, todos nós aqui, quando levantamos de manhã, nós visitamos um amigo, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não, é o espelho, nós visitamos o espelho, nós nos arrumamos, penteamos, passamos um pente, as mulheres fazem a maquiagem, os homens fazem a barba, não é assim, nós arrumamos a nossa aparência, e por que então, não, arrumar o nosso coração, todos os dias, vocês já imaginaram, todos os dias, é preciso arrumar o coração, então, de manhã, faça um exame de consciência, puxa, como é que será hoje, bom, eu sou cristão, sou espírita, como vai ser o meu dia, se alguém já falar alguma coisa, hoje eu acordei com a macaca, hoje eu acordei, se alguém falar alguma coisa, eu vou soltar os cachorros, hoje eu não respondo por mim, já falaram isso, graças a Deus não, né gente, hoje eu não respondo por mim, hoje eu estou ocupado, hoje eu nem pavio tenho, não é pavio curto, é nem pavio, gente, nós somos cristãos, como é que o espírita, não tem pavio, que negócio é esse, não leu a lição da paciência, a noite quando deitarmos a cabeça no travesseiro, vamos também examinar, hoje valeu a pena, amanhã preciso fazer diferente, o que eu mudo amanhã, não, hoje foi bem, hoje eu fui mais ou menos, hoje eu vou bem, amanhã eu vou fazer igual, né, ou vou fazer diferente, pois bem, espírita é um caso sério, né, eu gosto muito de falar dos espíritas, porque os espíritas, muitos espíritas tem medo do umbral, sabiam disso? que não é o caso aqui no fraternidade, né, tem medo do umbral, mas, também tem espíritas, que já acham que o céu está garantido, né, fala, ah meu Deus, se eu morrer e cair no umbral, eu já faço igual a André Luiz, já dou uma rezada lá, já vem o Clarencio, é assim ou não? já vem o Clarencio, ô meu filho, você já está me enxergando, vamos então, não é bem assim, porque depende, depende, tudo depende, tudo na vida depende, mas, para que a gente não fique, não fique, é, para que eu não fique somente pegando no pé de vocês, deixa eu contar uma história para vocês, interessante, dois espíritas, desencarnaram, porque a gente desencarna um dia também, né gente, um dia vamos desencarnar, e os dois espíritas desencarnaram, e foram para o plano espiritual, e chegaram no plano espiritual, mais ou menos nesse cenário aqui, mais ou menos, igual o nosso lar, um cenário bonito, e se encontraram os dois amigos, velhos amigos, mais de 80 anos, viveram aqui na terra, aí se abraçaram, porque no plano espiritual, a gente também se abraça, meu amigo, que bom te encontrar aqui, você passou pelo umbral? o outro falou, não, vem eu, que bom, graças a Deus, olha como Deus é bom, ele falou também, é que nós trabalhamos, pela doutrina espírita, vamos conhecer aqui a colônia, já está liberado, vamos conhecer, e começaram a conhecer a colônia, vem para cá, vem para lá, e aí, chegaram no lugar, onde tinha uma porta, uma porta enorme, uma porta de, de madeira, fechada, e da porta, saiu uma fila de espíritos, e a fila dava a volta, e ia embora, não se via o fim da fila, eles falaram, meu Deus, até no plano espiritual, tem fila, pensei que a gente já estava livre, mas que será essa fila, vamos perguntar, espírito é muito curioso, não é curioso, aí o espírito foi lá, vamos perguntar, e tinha uma senhora na fila, uma senhorinha, e ela tinha uma senha, na mão, esperando para entrar na porta, faltavam uns 20 espíritos, para ela chegar, na frente dela, ela esperando, aí perguntaram, bom dia, bom dia, do que se trata, essa fila, só ela poderia nos explicar, ela disse, olha, esta fila, é que nós vamos ter uma entrevista, uma entrevista, mas uma entrevista com quem? Uma entrevista com o nosso senhor, Jesus Cristo, os dois, um olhou para o outro, meu Deus, mas pode? A senhora falou, claro que pode, Jesus está do nosso lado, o tempo todo, quando nós estamos reencarnados, imagina-se aqui, no plano espiritual, ele se recusaria, a nos atender, ele que nos ama tanto, está sempre do nosso lado, ah, tá, mas como é que a gente faz, para falar com Jesus? É preciso pegar uma senha, ah, que bom, vamos então pegar a senha, mas é por ordem de chegada? Se for por ordem de chegada, nós estamos fritos, porque olha o tamanho da fila, a senhora disse, não é por ordem de chegada, é por ordem de merecimento, e por ordem de caridade, conforme você mereceu, fez caridade na terra, é o número da sua senha, ah, e a propósito, qual o número da sua senha? A velhinha disse, ah, eu peguei a senha, mil quinhentos e vinte e seis, mas já está chegando minha vez, eu tenho paciência, para falar com Jesus, aí, um olhou para o outro, falou, bom, já que ela pegou a mil quinhentos e vinte e seis, vamos pegar a nossa senha logo, que a nossa senha deve ser baixinha, porque nós trabalhamos muito, gente, eu fui espírita sessenta anos da minha vida, dos noventa que eu vivi, sessenta anos me dediquei ao espiritismo, fui médium de cura, disse o primeiro, e disse baixinho para o outro, modéstia à parte, curei muito mais do que Jesus, espírita é humilde, não é bom, Jesus curou três anos que esteve aqui, eu fiquei cinquenta anos, está certo, que não fiz paralítico andar, não fiz, pessoas cegas enxergarem, não limpei lepra, mas, eu dei a minha parte, aí o outro falou, isso não é nada meu amigo, eu fui, um peregrino do espiritismo, mochileiro espírita, era palestrante, ei, beleza, já tem o céu garantido, palestrante espírita, percorri cinco continentes, disse o outro, em cinquenta anos de espiritismo, percorri mais de duas mil cidades, falei para multidões, se Kardec falou para divulgar, eu divulguei, vamos pegar a senha, vamos, espírita, como eu disse, é muito educado, agradeceram a senhora, olha senhora, muito obrigado pela sua atenção, a velhinha da senha, mil e quinze e vinte e seis, aí perguntaram, a propósito, qual o seu nome? E aí a senhora disse, olha meus filhos, na terra, eu fiquei conhecido, conhecida como, Madre Tereza de Calcutá, aí um olhou para o outro, e falou, vamos embora, vamos pegar a senha não, vamos embora, que nós vamos passar vergonha, deixar quieto, aí eu pergunto para vocês, se nós desencarnássemos hoje, não precisa ser hoje também, né gente, se nós desencarnássemos, neste momento, qual seria o número, da nossa senha? seria antes do mil e quinhentos e vinte e seis, ou depois do mil e quinhentos e vinte e seis, né, ou não pegaríamos a senha, igual eu não pegaria, eu falei, não, eu vou trabalhar um pouco, depois a gente vê como é que faz, então veja, nós sabemos que a vida transitória, a nossa vida física, é um passe de mágica, é muito rápido, então de repente, nós estamos aqui, olha, com o bermudão, nós estamos aqui, com o tênis, com o skate, e dali a pouco, já estamos visitando a bengala, estamos visitando o andador, que não dirá, fralda descartável, de novo, porque a vida é um ciclo, né, eu lembro que a Isabela era pequena, minha filha, ela ficava andando, muito calor, só de fralda, eu olhava a menina assim, de fralda, e o avô na cama, também de fralda descartável, eu falava, puxa, como é que é a vida, né, mas a vida é assim mesmo, então veja, nós que temos o conhecimento da doutrina, ou que estamos estudando um pouquinho, por que razão nós ainda não realizamos, plenamente o encontro desta personalidade que existe dentro de nós, com a renovação proposta por Jesus, há muitos séculos, por que razão ainda, em definitivo, não, agora eu sou cristão, eu vou ter paciência, eu vou, por que razão, tem espíritas, que conhecem o evangelho, segundo o espiritismo, de ler pedacinhos, ah, eu leio todo o evangelho, de vez em quando eu leio um pedacinho, no culto do evangelho, no lar, abre, não lê nem dois minutos, está bom já, já está bom, já dá para explicar, é válido, claro que é válido, sem dúvida que é válido, mas nós precisamos estudar a doutrina, nós precisamos nos aprofundar, sem dúvida alguma, olha aqui, eu vou pular esse aqui, que eu quero falar uma coisa para vocês importante, no capítulo 11, de o evangelho segundo o espiritismo, que eu disse que é um dos capítulos, todos são importantes, mas este, é um capítulo extenso, onde Allan Kardec, coloca a mensagem, de vários espíritos, e ele, se debruça, sobre esse assunto, de uma maneira, mais, intensa, e aí tem o espírito Fenelon, que em Bordeus, no ano de 1800, 63, tem uma lição, que fala, a lei do amor, ele diz assim, o amor, é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração, a centelha, desse fogo sagrado, então veja, quando nós somos criados, por Deus, ele coloca lá, no fundo do nosso coração, a centelha do amor, aí cabe a nós, desabrochar, tem gente, que desabrocha logo, tem gente, que demora séculos, para que esse amor, desabroche, mas um dia, ele vai desabrochar, por quê? Porque nós, caminhamos para a evolução, nós um dia, seremos espíritos perfeitos, ninguém, precisa ter dúvida disso, mas, depende do tempo de cada um, depende do tempo de cada um, e a reencarnação, é justamente, para que a gente tome contato, com esta realidade, mais bruta, vamos dizer assim, e para que a gente, acelere esse processo, de evolução, mas depende de nós, então veja, essa centelha, é, está no coração, de cada um, e, existem formas, e formas de amar, cada um ama diferente, tem aquela mãe, mais melosa, que abraça o filho, beija, 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 aí o filho até fala, mãe, para com isso, os meus amiguinhos, estão vendo, não fala assim, tem aquela mãe, que é mais distante, ela não consegue abraçar, a toda hora, mas nem por isso, ela deixa de amar, ela ama a maneira dela, aquela mãe, que quando o filho chega, ela fala, ei filho, faz 20 dias, você não vem aqui, senta aí, não tem nenhum abraço, porque não se criou assim, não é, e Jesus entende isso, não é falta de amor, ela ama do jeito dela, o filho também, e aí o filho senta ali, ela abre o forno, e fala, filho, fiz aquele bolo, que você adora, aí ele come o bolo, e ela se sente bem, é uma forma de amor, não é? o marido, 30 anos de casamento, ele chega em casa, né, aí, não olha para o lado, ninguém olha para o lado, viu, o marido chega em casa, aí, depois do congestionamento desse, a esposa dele fala, boa noite, boa noite, tudo bem, tudo, como é que foi lá, foi daquele jeito mesmo, você já sabe, foi, me deixa em paz, que eu estou cansado, ela fala, nossa, nem vou falar nada, que ele está com a macaca, aí vem o cachorro, ele tem um São Bernardo enorme, aquele cachorrão, ele abre os braços e fala, vem com o papai, aí ele abre o braço, rola no tapete, o cachorro, beija até na boca do cachorro, a esposa fala, é aí ó, o cachorro, ele tem paciência, é a forma dele, deixa o moço lá, né, o casamento é uma coisa interessante, tem um padre em Valinhos, que ele fala na, lá no culto dele, na reza dele, é um padre muito querido, em Valinhos, a igreja dele é lotada, porque ele é muito irreverente, e, ele diz assim, sobre o casamento, que o casamento, é igual a avenida paulista, começa no paraíso, termina na consolação, né, e é verdade, já ouviu isso? E assim, para fazer o que? Vamos caminhando, vamos caminhando, vamos aprendendo a amar, né, cada um, tem que amar do seu jeito, olha aqui, diz Fenelon ainda, o homem, por mais abjeto, por mais rasteiro, vil e criminoso que seja, vota a um ente, ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, então veja, mesmo aquele assassino, que está lá no fundo da cadeia, que já matou 50, já estuprou, já fez, ele ama alguma coisa, não mexa com a mãe dele, não mexa com o filho dele, ele ama um objeto, alguma coisa, por quê? Porque ele tem uma fagulha, que desabrochou de uma forma, e que ele, um dia, vai melhorar, pois bem, diante da transitoriedade da vida, como eu disse a todos vocês, na noite de hoje, nós temos que ter uma visão da imortalidade, graças a Deus, a espírita não tem medo de morrer, não é verdade? Ou tem? Vocês tem medo de morrer? Tem gente que tem, tem gente que fala, eu morro de medo de morrer, outro dia eu fui em Minas, vou muito a Minas Gerais fazer palestra, a senhorinha falou, eu tenho medo de acordar morta, se eu acordar morta, aí eu falei, que não seja no velório, que sai todo mundo correndo, porque como é que vai acordar morta? Mas amanhecer morta, ela quis dizer, então gente, nós somos imortais, Leão Denis já nos disse, não há dúvida, diz Leão Denis, o homem é imortal, e nós somos imortais, então nós temos que ter uma visão, de mundo diferente, de trânsito, aproveitar cada minuto, Sócrates, o filósofo, tinha uma visão interessante da imortalidade, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, vão lá na introdução, Allan Kardec cita Sócrates, e cita os outros filósofos também, mas diz, leiam lá, o que Kardec fala de Sócrates, e ele tinha essa visão, da reencarnação, das muitas vidas, e aqui está, uma figura de Sócrates, que viveu, quatrocentos, quatrocentos anos, antes de Cristo, e tinha essa visão, da imortalidade, tanto é, que foi condenado a morte, ele incomodava os poderosos, e o juiz, chamou ele e disse, eu te condeno a morte, Sócrates disse, o senhor não pode me condenar a morte, como não posso, eu sou o juiz, o senhor não pode me condenar a morte, porque quando nós nascemos, nós já fomos condenados a morte, como é que o senhor vai me condenar de novo? Nosso juiz ficava doido, mas eu posso mandar te matar, agora, porque eu sou autoridade, Sócrates dizia, claro, o senhor pode mandar matar, a hora que o senhor quiser, mas não se esqueça, que o senhor pode cair morto, a qualquer minuto também, porque assim é a lei, e aí, o discípulo, um dos discípulos, um dos filósofos novos, discípulo de Sócrates, foi visitá-lo na cadeia, no cárcere, e disse, mestre, o senhor está encarcerado, o senhor está preso, aí Sócrates fala, já sei, já estou vendo, que você vai ser um mau filósofo, eu não estou preso, quem está preso, é meu corpo, meu espírito está livre, meus pensamentos, podem ir para onde eles quiserem, meu corpo está preso, mas, é apenas, provisório, e aí, o discípulo falava, mas amanhã de manhã, vão te matar, ele dizia, impossível, porque eu sou imortal, como é que eles vão me matar, não vão conseguir, vão matar o meu corpo, mas eu sobrevivo, eu continuarei vivo, e aí, no outro dia, ele já com o copo de cicuta, de veneno na mão, a esposa chorando, falava, Sócrates, mas você é inocente, ele falou, graças a Deus, você ainda queria que eu fosse culpado, morro tranquilo, vou embora tranquilo, né, e aí, o discípulo disse, não sorva a bebida ainda, não beba o veneno ainda, porque o senhor tem ainda uma hora para a execução, o senhor tem uma hora para tomar a bebida, então, espere até o último minuto, o senhor ainda tem uma hora de vida, Sócrates disse, uma hora eu não quero, o que é uma hora, diante da eternidade que me espera, olha que visão de vida, olha que visão de morte, vamos dizer assim, morte do corpo, e aí o discípulo fala, mestre, onde o senhor quer que eu enterre em seu corpo, depois que o senhor partir, e Sócrates diz, já com o veneno, já com aqueles espasmos da morte, física, ele diz para o discípulo, enterre onde você quiser, porque ali não mais estará Sócrates, então, a doutrina espírita, nos ensina, né, coloca a nossa disposição, essa visão de morte, de que a morte não existe, e nós ainda nos debatemos aqui no Terra a Terra, e temos dificuldade em estar vendo esse conceito de uma forma efetiva, então, muitas histórias são contadas, nos livros, na televisão, no cinema, na internet, onde vocês, as nossas avós contavam muitas histórias para nós, mães, tias, e é preciso tocar o nosso coração, razão pela qual essa palestra se chama, Quando o Coração Fala Mais Alto, então, não é possível que nós não sejamos tocados, por tudo que Jesus falou, por tantas histórias que correm por aí, não é possível que o nosso coração, não seja, tocado já foi, senão a gente não estaria sentado aqui, né, a gente estaria fazendo outra coisa, numa noite de sexta-feira, mas, é preciso desabrochar, é preciso dar vazão para o amor, e aí, eu me lembro de uma história, de um pai, que, naquele tempo que não tinha ultrassonografia, não sabia se era menino ou menina, ele estava, crente, estava sabendo, que o filho dele era um menino, ai, vai nascer o meu menino, meu primogênito, vai chamar fulano, vai ser corintiano, né, já vai, já vai preparando, né, e aí, o menino nasceu, e ele pegou uma, ramalete de rosas, foi na maternidade, quando ele chegou na maternidade, ele teve a maior decepção da vida dele, porque não era um menino, era uma menina, e aí, ele jogou o ramalete lá, nem quis saber, foi embora, mas, depois, a vida aproxima os dois, né, é só um momento ali de, de, desconcerto, e ele, viu aquela menina, e já percebeu, que ele jamais poderia se separar dela, porque era uma gêmea, eles haviam reencarnado, para aprender a amar, e aprenderam a amar, e ele dizia para a menininha, olha filha, eu te amo, ele dizia, eu também te amo, eu nunca vou me separar de você, ela dizia, mas nunca, nunca, eu sempre vou estar ao seu lado, onde você estiver, dizia o pai, mas, e quando eu for grande, adulta, me casar, vou embora, eu estarei do seu lado, aí, a menina muito esperta, sete, oito anos, disse, e quando estiver velhinha, bem velhinha, o senhor vai estar do meu lado? Vou, não vai, aí, o senhor já morreu, ele disse, não, mas eu mesmo assim, vou estar ao seu lado, em espírito, é, mas a gente não vê espírito, como é que eu vou saber, que o senhor está do meu lado? Aí, o pai disse uma coisa, que ela nunca mais se esqueceria, disse, olha minha filha, vamos combinar uma coisa, quando eu não mais estiver ao seu lado, você não puder mais me ver, para você saber, que eu estou do seu lado, você saia no quintal, morando onde você estiver, se for apartamento, saia na primeira praça, e aí, quando, um sopro de brisa, roçar o seu rosto, você vai saber, que eu estou ali, e aí, o tempo passou, a menina fez nove, dez, onze, doze, treze, quatorze anos, com quatorze anos, ela foi acometida, de uma doença, cardíaca, onde o seu coraçãozinho, começou a inchar, inchava a cada dia, e o médico, disse, que somente um transplante, deixaria, faria com que a menina, vivesse, por mais, algum tempo, e o doador, não aparecia, e o coração, crescia, o doador, não aparecia, e um dia, apareceu o doador, foi feito o transplante, numa madrugada, a menina foi, para a observação, foi para a UTI, em três dias, já foi para o quarto, já começou a se recuperar, o coração, era muito bom, doador, e aí, a menina, percebeu uma coisa, ela percebeu, que todos os seus amiguinhos, de escola, a visitavam, percebeu, que os parentes, tios, tias, primos, visitavam ela, percebeu, que os professores, os mestres, diretor da escola, o pessoal da comunidade, todo mundo, queria ver a menina, uma só pessoa, não visitava, não apareceu mais, e ela ficou chateada, mas não perguntou, aí, quando ela foi para casa, ela disse, um dia, mãe, posso fazer uma pergunta? pode minha filha, o pai não vem? Porque ele me disse, que jamais me deixaria, e agora ele me abandonou, quando eu mais precisava, e aí, a mãe disse para ela, pois é, o seu pai, precisou ir embora, para que você, continuasse mais um pouco, aqui conosco, e aí, a menininha, já soube o que aconteceu, menininha não, já era uma jovem, quase 15 anos, e pediu a mãe, mãe, me leve no quintal, a mãe, a colocou na cadeira de rodas, e arrastou até o quintal, e chegando lá, adivinha o que aconteceu? Um sopro de brisa, roçou o seu rosto, então veja, não é possível, que nós não sejamos tocados, não é possível, que nada faça entender, o que Jesus veio, nos dizer, e olha que animal bonito, é um leopardo, uma onça, não sei, um animal ligeiro, então veja, imprimir mudança, para o hábito de amar, quem quer aprender a amar, precisa começar já, ah, eu preciso me aposentar primeiro, depois eu vou ter tempo, para pensar nessas coisas, não vai dar tempo, é preciso aprender a amar, hoje, um outro menino, um outro menininho, sabe que eu queria um pouquinho de água, você não pega para mim? Um menininho, que a gente fala, não é? Outro dia, terminou a palestra, o mocinho falou para mim, nossa senhor, fala, você já viu o palestrante mudo, não tem como, só se fazer os sinais, a linguagem dos, bem, mas aí, um outro menino de 14 anos também, como na nossa história anterior, menino de 14 anos, lá nos Estados Unidos, essa história é verídica, corre aí na internet, ele vendia as coisas de porta em porta, para ajudar a mãe, ajudar o pai, vendia pequenos objetos, e aquele dia, ele já havia percorrido muitos quarteirões, e não havia vendido nada, e aí, ele então, com fome, não tinha nem para o almoço, resolveu bater na porta de alguém, e pedir algo para comer, e quando ele bateu na porta, uma casa muito bonita, uma senhora, trinta e poucos anos, a senhora abriu a porta, disse, pois não, não quero comprar nada, ele olhou para aquela senhora, ficou com vergonha, de pedir alguma coisa para comer, porque não era do seu feitio, e ele disse, a senhora poderia, por favor, me arranjar um copo de água, e aí então, ela disse, eu vou te arrumar melhor, você deve estar com fome, foi lá, pegou um copo de leite, falou, tome esse leite, era o que ele precisava, ele estava pálido, estava trêmulo de fome, e aí, obrigado, e aí, ele tomou aquele leite, sentado na soleira da porta, agradeceu, e olhou para aquela senhora, olhou bem nos olhos dela, e aí, foi-se embora, passou trinta anos, trinta e poucos anos, essa senhora, que agora, era uma sexagenária, sessenta e poucos anos, também ficou doente, o corpo foi desgastando, e ela foi acometida, por uma doença, imunológica, uma doença rara, onde, não se descobria a cura, nem se diagnosticava, o que era direito, que era uma doença, praticamente desconhecida, e ela foi, gastando todo o seu dinheiro, a família foi, vendendo os bens, foi vendendo os imóveis, e foi percorrendo, todos os médicos, possíveis, para poder, para poder restabelecer, a saúde daquela senhora, e aí, disseram para ela, olha, em Baltimore, tem um médico, que é um pesquisador, de doenças imunológicas, e ele vai resolver, o seu caso, eles então, partiram para Baltimore, um hospital particular, à época, muito caro, mas, a família estava disposta, a tudo, venderia o último imóvel, e assim fez, para pagar o hospital, e aí, essa senhora, se internou em Baltimore, e aí, o médico, chegou, para atendê-la, era um médico famoso, um especialista, jaleco branco, o nome grafado, no jaleco, no bolso, quando ele entrou, ela não o reconheceu, mas, ele a reconheceu, ele olhou nos olhos dela, e já entendeu, que ele deveria, dar o melhor tratamento, para ela, e assim foi feito, ao cabo de 60 dias, ela sai, daquele hospital, de Baltimore, diagnosticada, já em restabelecimento, medicada, já com o diagnóstico, fechado, e aí, ela passou, na tesouraria do hospital, para receber a conta, é assim, lá é assim, lá não tem o SUS, tem que pagar a conta, e aí, ela passou, na tesouraria, e pediu, a sua conta, para fechar a sua conta, e qual não foi a sua surpresa, quando ela abriu o envelope, ela viu um bilhete, que estava escrito, totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite, Dr. Howard Kelly, o mesmo Dr. Howard Edward Kelly, famoso ginecologista americano, fundador do John Hopkins Hospital, funciona até hoje, em Baltimore, nos Estados Unidos, então veja, nós estamos na família, a família, é a escola do amor, pode não parecer, mas é, a escola do amor, é ali, sob aquele teto, que pessoas, precisam, aprender a amar, eu costumo dizer, que, a gente fica perguntando, puxa, quem será a minha família, na próxima encarnação, será que eu vou vir, com o mesmo marido, alguns falam, que bom, outros falam, Deus me livre, mas, será que eu vou vir, com os mesmos, ah, eu quero os mesmos filhos, eles são danados, mas eu os amo, e eu costumo dizer, o seguinte, quem será a nossa família, na próxima reencarnação, que vai ficar, sob o mesmo teto, quem será, é todo mundo, que a gente não gosta, nessa encarnação, né, por isso que temos, que aparar as arestas, é, fazer os, refazer as amizades, né, pedir o perdão, porque não, e aí, a gente vai conseguir, bom, Francisco Cândido Xavier, nos diz o seguinte, vou ler para vocês, olha, você nasceu, no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico, que merecia, mora onde melhor Deus, te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento, você possui, os recursos financeiros, coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo, para as tuas lutas terrenas, seu ambiente de trabalho, é o que você elegeu, espontaneamente, para a sua realização, teus parentes e amigos, são as almas, que você mesmo atraiu, com a tua própria afinidade, portanto, portanto, teu destino, está constantemente, sob teu controle, você escolhe, você recolhe, você elege, atrai, busca, expulsa, modifica, tudo aquilo, que te rodeia a existência, teus pensamentos e vontades, são a chave, dos teus atos e atitudes, são as fontes, de atração e repulsão, na jornada, da tua vivência, não reclame, nem se faça de vítima, antes de tudo, analisa e observa, a mudança está em tuas mãos, reprograma tua meta, busca o bem, e você viverá melhor, essa frase é conhecida por nós, embora ninguém possa, voltar atrás, e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, e fazer um novo fim, então, tem um provérbio chinês, que diz o seguinte, um pouco de perfume, sempre fica nas mãos, de quem oferece flores, então, qual o motivo de nós, não oferecermos flores, qual o motivo de algumas pessoas, ainda, quererem dificultar a nossa vida, ou nós, ainda queremos dificultar a vida dos outros, se somos cristãos, porque ao invés de flores, muitas pessoas, ainda insistem, em oferecer espinhos, que vão machucar, vão furar, vão sangrar, a mão das pessoas, por que não o perfume, a não ser que tenha uma alergia ao perfume, mas não é possível, né gente, então, eu vou passar aqui para frente, Cora Coralina, ela nos diz assim, Cora Coralina, que já foi citada na noite de hoje, olha, se temos de esperar, se temos de esperar, e quanto a gente espera, não é, é um teste de paciência, que seja para colher a semente boa, que lançamos hoje, no solo da vida, agora, se for para semear, então, que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade, e de amizade, Cora Coralina, e hoje, nós estamos aqui na condição de reencarnados, não para colher, não é época de colheita ainda, é época de semeadura, e nós já queremos colher, já queremos lançar mão do trigo, não, nós temos que plantar a semente, semear primeiro, para depois que nós colhermos alguma coisa, gente, aí agora, já caminhando para o nosso final, eu coloquei algumas coisas assim, para que a gente abra mais o nosso coração, para que a gente coloque a mão na massa, porque nós não podemos, enquanto cristãos, espíritas, ficar esperando que as coisas caiam do céu, é preciso trabalhar, é preciso fazer a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte, é preciso pensar nisso, olha, dizem que tinha, estava num salão, como este aqui, sentado, um católico, um espírita, e um evangélico, um católico, um espírito, e um evangélico, eu estou aí sentadinho ali, conversando, esperando alguma coisa, que eu não sei o que é, de repente a luz apaga, escuro, aí o católico fala assim, no escuro, nossa, com essa escuridão, é um bom momento, para a gente fazer uma oração, vamos orar meus irmãos, né, aí, o segundo, que era o espírita, disse, puxa, com esse escuro aqui, já estou até sentindo a presença dos espíritos, né, é um bom momento, para a gente fazer um contato, com o lado de lá, e ficar esperando o evangélico, falar alguma coisa, ele não falou nada, e aí, de repente, passou três minutos, o católico rezando, o espírita lá, tentando os contatos dele, de repente, a luz voltou, acendeu a luz, e o católico havia sumido, o desculpa, o evangélico havia sumido, todo mundo, ah, mas cadê ele, sumiu, de repente, vem o evangélico lá de fora, limpando a roupa, se ajeitando, e perguntar, onde você foi? Ele falou, fui trocar o fusível, alguém tem que fazer isso, então, o que que nós gostamos, orar? Temos que orar, gostamos de manter contato com os espíritos, também, faz parte, mas, é preciso, trocar o fusível, colocar a mão na massa, Divaldo Franco, que agora está percorrendo toda a Europa, numa turnê, semeando, como diz ali, Cora Coralina, ele conta, que quando ele, estava ainda, na Bahia, com o primeiro centro espírita, que ele havia, ajudado a afundar, ele abria, ele fechava o centro, e aí, ele fazia o evangelho, não era nem palestra, era um evangelho, simples, quando de um dia, chegou uma moça, vocês acham, vocês acham que 29 anos, é nova ou é velha? Hã? Nova? É nova, né gente? Flor da idade, 29 anos, uma menina, mas, há 50 anos atrás, uma moça com 29 anos, que não tivesse casado, já estava encalhada, já estava na boca do povo, ih, aquela lá, deve ter algum problema, né? Não casou, ninguém quis, e a moça com 29 anos, foi procurar o Divaldo, na casa espírita, e ao final da reunião, falou, seu Divaldo, o senhor é o Divaldo médium, É, sou eu, então, eu vim aqui, falar com o senhor, que o senhor é médium, o senhor é espírita, tem mais contato, com o lado de lá, eu queria que o senhor rezasse por mim, mas por que minha filha, rezar por quê? Não sabe o que que é? Eu já estou ficando, já estou ficando falada, não arrumo marido, eu queria que o senhor rezasse por mim, para arrumar marido, mas minha filha, eu vou rezar para você, para arrumar marido, o senhor é médium, aí Divaldo disse, pensou com ele, puxa, seria uma falta de caridade, não rezar, botar a moça daqui para fora, não, eu rezo por você, e a moça foi embora, passou mais ou menos uns seis meses, ele não viu mais a moça, um dia ele fazendo o evangelho, na casa espírita, olha que a moça chegou, sentou lá atrás, com um moço, mãos dadas, ele falou, epá, reza forte, né? Ao final, vem a moça, agradecer, seu Divaldo, muito obrigado, eu vim agradecer, porque não é que eu arrumei o marido, olha aí, não é uma coisa, não é muito bonitão, não é, não tem de muito dinheiro, não é o marido pelo menos, pelo menos sair da boca do povo, ele, puxa, minha filha, que bom que você casou, já casou, casamos a semana passada, puxa, que bom, você está feliz? Ela disse, em parte, como em parte? Você não casou? É, mas eu estou infeliz em parte, porque, sabe o que é, seu Divaldo, aqui nós casamos, nós fomos morar com a minha sogra, a minha sogra é um amor, mas não é a nossa casa, então, o que você quer? Ela, ela disse, eu queria que o senhor continuasse rezando, para ver se eu consegui uma casinha, aí o Divaldo falou, meu Deus, tá bom, eu continuo rezando, e aí ela foi embora, passou um tempo, vem a moça e o moço de novo, o casal, seu Divaldo, muito obrigado, não é que nós conseguimos uma casinha do BNH, vocês lembram do BNH? Conseguimos uma casinha do BNH, vamos pagar em 25 anos, mas é nossa, puxa minha filha, você está feliz? Em parte, mas o que é que você quer agora? O que é que você quer agora? Ela disse, sabe o que que é? É que nós, é, conseguimos a casinha, mas é muito longe, então, para o meu marido trabalhar, são duas conduções, para a gente virar a casa espírita, são três conduções, mas o que que você quer? Não, eu queria que o senhor continuasse rezando, para ver se a gente comprasse um carrinho, não precisa ser uma Mercedes, um negócio, não é? Não, um carrinho, só para a gente não pegar um ônibus, aí ele falou, tá bom meu filho, eu vou rezar então, e continuou rezando realmente, isso ele conta em palestra, o Divaldo, e aí, passou um tempo, diz que ele estava chegando na casa espírita, ele abria e fechava o centro, quando ele botou a chave na fechadura, parou um carro na porta do centro, era a moça, seu Divaldo, ali compramos o carro, ele falou, puxa minha filha, mas você está bem, eu que estou rezando por você, esse tempo todo, continuo solteiro, morando de aluguel, andando de ônibus, você já conseguiu tudo, você está feliz, adivinha o que ela falou, em parte, mas você não fica feliz nunca, não, sabe o que que é? é que já estamos casados há dois anos, eu com meu marido, e os filhos não vieram, então, eu queria tanto um casal, ah, mas não pode ser um, não, eu queria um casal, que é mais adequado, e aí, já sei, você quer que eu continue rezando? Ah, eu gostaria, tá bom, eu continuo, diz que Divaldo, horas e horas ele rezava pela moça, se fosse contar todos os dias da semana, e aí a moça foi embora, nunca mais ele viu, o tempo correu, passou 20 anos, ele estava no interior de São Paulo, fazendo uma conferência, aí quando ele estava lá autografando os livros, veio uma família, um moço, agora não era tão moço mais, uma senhora, e dois adolescentes, dois mocinhos, aí a moça falou para ele, o senhor lembra de mim? Ele olhou e falou, não, não lembro, não, o senhor deu tudo para mim, o senhor me deu casa, carro, marido, ah, estou lembrado de você, mas tudo bem, eu queria apresentar meus filhos, olha aqui, um moço, esse é meu filho, tem 19 anos, e tem a minha menina, que tem 20, era um casal, ele falou, ele falou, puxa, então agora você está feliz, ela falou, em parte, como em parte, o que você quer? Ah, e seu Divaldo, queria tanto que meus filhos fossem estudar nos Estados Unidos, aí o Divaldo falou, então vai rezando você agora, porque eu não posso mais, eu estou muito ocupado agora, é, olha aqui, não fique, esperando que as coisas caiam do céu, o trabalho faz parte do aprendizado, e não se lance ao desânimo, olha, quem aqui entrou, entrou neste salão andando com as próprias pés, vocês andaram? Todo mundo entrou, né, a maioria, uma bengala, mas se chegou com os pés, né, você, e se a gente precisasse recorrer, a um aparelho desse, por exemplo, olha, para trabalhar, ele é um aparelho, para um tetraplégico, né, para que ele se mantenha de pé, professores, os professores reclamam, ah, mas a minha sala é muito danada, não aguento mais, e se tivéssemos que lecionar, com o telhado dado por Deus, aqui, na figura, um pedaço de lousa, deve ser na África, provavelmente, a sala de aula, em ruínas, então é muito complicado, e, e aí, nós temos que ver a vida, por lentes diferentes, se nós queremos abrir nosso coração, vamos ver a vida, por lentes diferentes, vocês conhecem Barack Obama, Barack Obama, quem não conhece, conta-se, conta-se, que ele estava, numa pequena cidade, dos Estados Unidos, ele e Michelle, e sua esposa, e, chegaram justamente, num café, onde eles se conheceram, há 30 anos atrás, entraram naquele café, o café todo velho, todo meio caído, aí sentaram naquela mesinha, que já estava meia bamba, ele falou, puxa Michelle, olha, foi aqui que nós nos conhecemos, nos enamoramos, quando jovens, foi aqui, era aqui que a gente vinha dividir o milkshake, e aí, nós nos casamos, e olha, hoje voltando aqui, que bom, aí Michelle disse para ele, olha, mas eu vou te confessar uma coisa, que eu nunca te disse, lembra, quando nós vínhamos aqui, éramos jovens, meninos ainda, aqui tinha um dono desse estabelecimento, desse café, ele tinha um mocinho da sua idade, sabe que aquele mocinho era apaixonado por mim, disse Michelle, arrastava uma asa por mim, mas aí, eu conheci você, já começamos a namorar, depois casamos, e, o meu romance com ele ficou, foi por água abaixo, aí Barack Obama olhou, olha o que é ver a vida por lentes diferentes, aí Barack Obama olhou, falou, é Michelle, vou te falar uma coisa, se você tivesse casado com o dono, com o filho do dono deste café, hoje você seria dona desse belezura aqui, você seria dona deste café, e aí ela disse, aí é que você se engana, se eu tivesse me casado com o filho do dono deste café, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos, não você, então veja a vida por lentes diferentes, isso é muito interessante, e aí gente, olha, não aponte os defeitos alheios, examina-te a ti mesmo, olha, aqui nós vemos uma figura, uma senhorinha brava ali, se chega tarde, uma colherada, se chegar bêbado, uma pau de macarrão, manchas de batom, uma carabina doze, e, como é que a gente aponta os defeitos? Não pode apontar os defeitos, nós temos também, dizem que uma senhora foi a um psiquiatra, e o marido esperando na sala de espera, ela falou para o doutor, doutor, meu marido está ficando doido, eu vim consultar, mas eu queria conversar com o senhor primeiro, que esse homem está maluco, imagina que nós moramos em um apartamento de 100 metros quadrados, e o homem cria 40 cachorros dentro de casa, eu não aguento mais aquela cachorrada andando, latindo, fazendo cocô por tudo quanto é canto, aquele mau cheiro, aquelas janelas todas fechadas, aí o doutor falou, peraí, janela fechada por quê? Abra as janelas, vai sair o cheiro, ela falou, não posso doutor, eu crio 250 pombinhos, se eu abrir a janela, eles fogem todos, estão apontando defeito, é muito importante, e aí, permitam-me encerrar a minha fala, nosso tempo já está em cima da hora, com uma história, também que eu ouvi, pela primeira vez contada por Divaldo Franco, que conta de uma maneira espetacular, que eu não vou saber aqui contar, mas ele conta a história de Luba Gerkak, Luba Gerkak, naquela manhã, do ano de 1944, um frio na Alemanha, um frio intenso na Alemanha, Luba Gerkak estava dentro do pavilhão feminino, com mais 200 a 300 mulheres, um pavilhão infestado de piolhos e carrapatos, e Luba Gerkak estava ali, refletindo na sua última semana de vida, semana esta, em que os soldados, nazistas da SS, haviam invadido a sua pequena casa, e sem nenhum julgamento, haviam pego seu marido, amarrado numa carroceria de caminhão, e dilapidado o moço vivo, pelas pedras daquele caminho, o filho de 3 anos de idade, ela viu um dos soldados, fuzilar o filho, com dois tiros na cabeça, na sua frente, então, e ela foi jogada num vagão de trem, com mais uma centena de mulheres, e homens, e foi levada a um campo de concentração, de Belzenbergen, na Alemanha, e que ela sabia exatamente, qual seria o seu destino, trabalhos forçados, fornos crematórios, antes dos fornos crematórios, câmaras de gás, e aí ela estava refletindo, quando ela ouviu sons diferentes, pareciam que eram sons de crianças, falas, choros, e ela falou para a companheira, mas será que são crianças? Aqui não tem criança neste campo? A companheira falou, pois é, nós já estamos ficando alucinadas, para ver que nós estamos ouvindo o som dos nossos filhos, e aí Luba Jerká, que olha pela fresta, e vê, crianças, sendo descarregadas de um caminhão, a mais velha de 14 anos, chora por piedade, a mais nova de dois meses, foi lançada ao chão, por um dos soldados, estava ali esperneando, chorando, ela disse, vamos buscar as crianças, a outra disse, você está doida, nós vamos ser fuziladas, não vamos buscar, porque nós somos mães, e nós gostaríamos que alguém cuidasse dos nossos filhos, se estivesse nessas condições, e aí, sem medo de ser fuzilada, ela sai a campo, tinha uma pequena praça, no meio do campo de concentração, um frio intenso, ela vai até lá, ela polonesa, de nascimento, falava um pouquinho alemão, pediu ao soldado alemão, para que ela pudesse recolher, 54 crianças, o soldado respondeu, com um soco no seu rosto, ela caiu, bateu o rosto no chão, cortou-se, aquilo a roupa empapou de sangue, ela não teve medo, foi recolhendo, criança por criança, e os soldados xingando, os soldados, falando para ela não fazer aquilo, e ela então, leva as crianças, para as latrinas, que ficavam ao fundo, deste pavilhão, e durante cinco meses, Luba Gerkak, não teve medo, de percorrer as latas de lixo, do campo de concentração, recolhendo as sobras, os detritos, que os soldados jogavam, para alimentar as 54 crianças, dos quais, ela conseguiu salvar 50, e aí, depois de cinco meses, já havia entrado o ano de 1945, ela estava naquele dia anêmica, porque ela mal se alimentava, a prioridade era as crianças, ela ali naquela condição terrível, ela achava que Deus havia esquecido dela, quando, naquela manhã, novamente, ela ouviu novos sons, mas não eram mais sons de crianças, eram sons de tanques de guerras, tanques de guerras, derrubando a cerca de arame farpado, e em seis idiomas diferentes, Luba Gerkak, ouviu a palavra liberdade, vocês estão livres, a guerra acabou, e vocês vão poder voltar para casa, pela primeira vez, as crianças saem daquelas latrinas, daquela porção de piolhos, e podem ver o céu, podem ver a vegetação que ali está, podem sorrir finalmente, e Luba Gerkak, pela primeira vez, pousa, olha aqui está a Luba, com a foto, com seus filhos adotivos, aí, o ano é 45, nós damos um salto de 50 anos, chegamos ao ano de 1995, e nós vamos ver a mesma Luba Gerkak, agora uma senhora octogenária, recebendo das mãos, da rainha Beatrix, da Holanda, na cidade de Amsterdã, a condecoração máxima, por relevantes serviços, prestados à humanidade, aí a rainha Beatrix, fala para ela, mas senhora, o que a senhora fez? Ela disse, eu fiz, o que meu coração, falou mais alto, que é o que eu aprendi, e aí, a rainha diz, então, eu tenho uma surpresa para a senhora, abram-se os portões, os portões foram abertos, e entraram por ali, homens, mulheres, agora já avós, com filhos, netos, e eram os filhos adotivos, de Luba Gerkak, que ela pôde abraçar, um por um, então, tem gente, tem gente, que tem cheiro de passarinho, quando canta, tem gente, tem gente, de sol, quando acorda, de flor, quando ri, ao lado delas, a gente se sente, no balanço, de uma rede, que dança gostoso, numa tarde grande, sem relógio, sem agenda, ao lado delas, a gente se sente, comendo pipoca, na praça, lambuzando o queixo, do sorvete, melando os dedos, com algodão doce, da cor mais doce, que tem para escolher, o tempo é outro, e a vida fica com a cara, que ela tem de verdade, mas que a gente, desaprende de ver, tem gente, que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar, quando a água é quente, e o céu é azul, ao lado delas, a gente sabe, que os anjos existem, e que alguns, são invisíveis, ao lado delas, a gente se sente, chegando em casa, e trocando o salto, pelo chinelo, sonhando a maior tolice, do mundo, com o gozo, de quem não liga para isso, ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de natal, do tempo que a gente, acordava e encontrava, o presente carinhoso, tem gente, que tem cheiro das estrelas, que Deus acendeu no céu, e daquelas, que conseguimos acender na terra, ao lado delas, a gente não acha, que o amor é possível, a gente tem certeza, ao lado delas, a gente se sente, visitando um lugar cheio, um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinho, abraçando um filhote, de urso panda, tocando com os olhos, os olhos da paz, ao lado delas, saboreamos a delícia, do toque suave, que sua presença, sopra no nosso coração, tem gente, que tem cheiro de cafunas, nessa impressa, do brinquedo, que a gente não largava, do acalanto, que o silêncio canta, do passeio do jardim, ao lado delas, a gente percebe, que a sensualidade, é um perfume, que vem de dentro, e que a atração, que realmente nos move, não passa só pelo corpo, corre em outras veias, pulsa, em outro lugar, ao lado delas, a gente lembra, que no instante, em que rimos, Deus está conosco, juntinho, ao nosso lado, e a gente ri grande, que nem menino arteiro, tem gente como você, que nem percebe, como tem a alma perfumada, e que esse perfume, é dom de Deus, então, Deus coloca ao nosso lado, anjos, para que a gente aprenda a amar, anjos travestidos, né, mas para que a gente aprenda a amar, olha, o evangelho nos ensina, que a felicidade, não é deste mundo, mas não tenhamos dúvidas, meus amigos, que a felicidade, começa neste mundo, quando nós nos dispomos a amar, não precisa nem saber amar, mas precisamos nos dispor, primeiramente, e uma vez, perguntaram para o Chico, Chico, qual será a religião do futuro, será o espiritismo, será o catolicismo, o budismo, as religiões evangélicas, e Chico disse assim, olha, no mundo haverá, uma só religião, e ela terá o nome de fraternidade, meus amigos, boa noite a todos, e eu agradeço a atenção, que vocês me deram, muito obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto